O Rébuzinho é do Sporting! Chega primeiro, vai chutar o cliente de marca! Golo do Sporting, no estádio do Dom Fim, logo há uns 4 minutos, Lietza... E vai marcar, Lietza, golo! E golo! É impressionante a forma como o Lietzan adivinha o lance. Há um primeiro chute de cabeça de Lili e esvaiam logo ao primeiro posto e o Lietzan parece que adivinha onde é que vai cair agora. Lietzan aponta o segundo gol no encontro do seu sexto gol do caminho. Leandro, não, 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 não. É impressionante a forma como o Lietzan não vai cair. E vai marcar. Nosso time de jogo ó. Um grande partido, obrigado, Sancho. Está do lado, está do segundo, está do lado, e não está pela frente, vira um grande gol! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está!